Quero aqui cumprimentar mais uma vez todos os presentes na galeria, servidores municipais. Quero cumprimentar também o seu José, dona Fátima, que assistem todas as segunda-feiras, são moradores próximo ao Cristo Rei, a qual eu cumprimento. Eu venho nesse pequeno expediente iniciar dizendo que, nesse último sábado, nós estivemos com o gabinete itinerante, próximo à Galeria Atenas, ficamos ali das oito, oito e meia até às dezessete horas, atendendo a população que passou pelo gabinete, a qual tivemos o prazer, o carinho de ouvir as reclamações do povo. E são a população de toda a região da nossa cidade, zona norte, zona sul, leste, oeste, que passam pelo terminal e o comércio aberto, puderam passar por ali e a gente receber com o maior carinho de poder ouvi-los as reclamações. Passaram também pelo gabinete itinerante, alguns servidores municipais reclamando justamente de não ter recebido o seu pagamento, que não ter recebido o seu pagamento, prontamente atendi eles, os que passaram por lá, liguei para o secretário Levi, no sábado, ele disse as dificuldades que passavam, mas que ia estar cumprindo o pagamento, esses que passaram, foram até a agência bancária, voltaram, confirmaram o que receberam, mas que o secretário Levi pôde informar as dificuldades de que até terça-feira estaria sanando toda a folha que não havia sido complementada. Aqui também passou moradores do Jardim Maracá, falando sobre a limpeza, que não tinha passado ainda a cidade limpa no Maracá, ligamos para o secretário dos serviços urbanos, o Vanderlei, falou com o morador do Maracá, que estaria solucionando os problemas nessa área daquela região. Eu quero voltar aos servidores municipais e dizer a luta dos servidores, seja da ativa, seja dos inativos, que contribuíram, que lutaram, nós temos que continuar na luta, isso vai ser sempre. O servidor municipal, ele vai passar esses momentos com esse, com outros governos, isso vai ser uma luta constante. Agora, se nós olharmos o governo federal, um presidente ladrão, um presidente que vem acabando com o nosso povo a nível nacional e que deputados, que inclui o deputado do meu partido, não vou falar dos outros, não, porque se for mencionar aqui, eu vou falar do meu partido, do PV, que votou para a permanência daquele ladrão, que na outra semana, vereador Marcos Sódio, já subiu gasolina, subiu gás, ele fez isso para o nosso povo. Reforma trabalhista, por mais que você explica, sabe que tem o dedo da maldade para prejudicar funcionários, trabalhadores e servidores, que isso vai ser uma cadeia prejudicial. Mesmo que aponte que há necessidade de algumas mudanças, mas não foi melhor discutido, foi um rolo compressor passado por esse grande bandido, Michel Temer, que está no governo e fazendo isso com a população. Imagina o servidor que não recebeu o seu salário no dia, no quinto dia, que eu espero muito no prefeito Daniel, que consiga colocar em ordem, eu imagino com isso que o governo federal tem feito, com a população, o que estão passando. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. E eu quero dizer, graças a Deus, esse grupo que mandou esses coronéis que não foram reeleitos, porque se eles fossem reeleitos, eu não sei o que seria também dos servidores, eu não vou deixar só os servidores aqui não, eu não sei o que seria da população da nossa cidade. Se esse grupo continua, esse moleque, esse moleque desmamado, como ele deixou nossa cidade. E vai esse deputado, nota fria, que conforme o Ministério Público, desviou, e ele vai ter que pagar mesmo, dinheiro tirado do povo, que ele vai ter que pagar. Ele ainda tem coragem de narrar, de cobrar do prefeito Daniel, sobre os servidores, sobre isso, prefeito, ex-prefeito, filho dele na rede social, cobrar do prefeito a questão dos servidores ativo e inativo. Ele não tem vergonha na cara. A maior greve que aconteceu nessa cidade, passou pela mão deles. Eles nunca gostaram de servidor público, nunca. Mas os servidores não é bobo. E eu espero, e aqui eu vou fazer uma cobrança, prefeito Daniel, lutamos para mudar esse governo maldito que estava aqui na nossa cidade, para que nunca mais eles voltassem a governar, e também teve a participação dos servidores municipais nessa mudança. confiando no prefeito Daniel, que poderia, que vai ser, se vocês ficarem falando, vocês me atrapalham, eu refletir. Por favor, deixa eu só concluir. Eu entendo, eu entendo que a senhora está sofrendo, é que eu tenho uma dificuldade. Quando eu estou falando, se cortar, eu não consigo. Eu não posso cortar, senão isso corta meu tempo lá. Olha, eu quero dizer que eu confio, eu vou dar esse voto de confiança para o prefeito Daniel, para o vice-tato, que eles consigam, com o orçamento de 2018, recompor, ajudar, recompor. Ele precisa dos servidores, e vamos continuar, nós da Câmara, estamos conversando com ele, não esquecemos dos servidores inativo, e nós vamos continuar cobrando, para que ele ache o caminho, e que ele consiga amenizar, a partir de 2018, a situação de todos os servidores, tanto ativo como inativo. Eu quero aqui, não poderia deixar de mencionar, está aqui o presidente da Indúrbio, Valdecir, Casoni, os seus servidores, presentes aqui, deve acompanhar um projeto que vai ser, mas eu quero aproveitar aqui o tempo que me resta, Valdecir, e agradecer, nem precisava, porque vocês têm sido uma equipe que tem olhado também a nossa periferia da cidade. No dia de, no último final de semana, e essa equipe trabalha no horário noturno, vereador João do Bar, que Vossa Excelência acompanha também, lá no final, no Jardim Renata, veio morador falar que está bonitinho lá, fizeram as demarcações de solo, então, Valdecir, parabéns, eu quero também aqui, que vocês continuem olhando, as periferias da cidade, que carecem de sanização, é vidas que andam por essa periferia, e Vossa Senhoria tem tido tudo esse carinho com a periferia da cidade. Então, eu quero agradecer. Eu estive conversando com o presidente da Associação de Moradores do Teruel, o Unésio, ele falava que ele gostaria de agradecer o Tata, presidente da Codemar, que fez um belo trabalho, vem fazendo, vem com as suas equipes, atende lá, atende no Santo Antieto, o vereador João do Bar foi no Primavera, chamou a Codemar, estão fazendo, a gente entende que não vai ser fácil, nem para esse governo falar que vai zerar os buracos, ai daquele prefeito que falar que vai zerar buracos na nossa cidade, não vai ser isso, mas que vão fazendo a manutenção e vão aos poucos as equipes trabalhando e deixando as vias em melhores condições para o nosso povo, em toda a região da cidade, principalmente o que mais sofre é a periferia da cidade e os corredores por onde passam nossos ônibus e tal. Eu quero aqui também, no dia de hoje, só para concluir, presidente, dizer que o prefeito Daniel não vai ter aumento da passagem de ônibus, temos que cumprimentar a comissão do SAF, prefeito Daniel, que não mediu esforço para isso, e cobrado as empresas, ou foi uma experiência de abrir o terminal, que faça fechar. O pessoal que passou pelo gabinete itinerante no sábado reivindicou muitos da população o fechamento. Então, parabéns à administração, que ouviu o clamor da população, dos vereadores dessa casa, e não dê aumento, enquanto as empresas não melhorar a situação do terminal e da nossa população e também dos ônibus. Quero agradecer, presidente, a tolerância.